Foi prorrogada até o dia 31 de julho a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que proíbe o corte do fornecimento de energia para consumidores inadimplentes e prevê a manutenção dos serviços de transmissão de energia. O objetivo é garantir a prestação de serviço durante a pandemia do coronavírus. A medida vale para residências rurais e urbanas, além de locais que mantêm aparelhos para manutenção da vida, como hospitais. As contas de luz continuarão sendo enviadas por meio eletrônico com a ressalva da ANEEL de que as distribuidoras melhorem o acesso do consumidor aos canais de comunicação, site e aplicativos. Em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, ficou definido que a partir de 1º de agosto, as concessionárias e distribuidoras de energia elétrica retomam o direito de realizar cortes de fornecimento. No entanto, as distribuidoras terão de retomar o atendimento presencial e normalizar o atendimento ao consumidor por telefone.